Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aqueles cachos bem ondulado, bonito, bem estilo a Gisele Bündcher. Meu cabelo já lavei, está quase todo seco, na verdade eu acabei até dando uma umidificada nele, eu usei o açaí oil da Cadiveu, que é um ressuscitador dos fios, para poder dar uma leve umedecida para não enrolar com o cabelo seco, que aí não segura muito. E assim, hoje eu não quero deixar muito tempo, porque está muito calor e como o cabelo seca muito rápido, eu quero só dar umas onduladas, só, só para dar um voluminho, né? Olha como está. Então, vamos começar. E como é que eu faço esses cachos? Usando pura e simplesmente uma meia de jogar bola do marido e nada de fonte de calor, gente, ainda mais com esse calor, não consigo usar nada, nem a prancha ativamente. Estou precisando, eu vou até refazer a minha progressiva, porque as ondulações da raiz já estão aqui. Então, como é que eu faço? Eu divido o cabelo, na frente, eu já dividi. Aí eu vou dividindo ele até atrás. Divido ele, ponho ele para frente. Nossa, está uma barulheira, os vizinhos chegaram para o fim de ano, os vizinhos estão tudo reformando as casas. Eu quero gravar o vídeo, não consigo, porque eu quero durante o dia, que a luz natural é maravilhosa, né? Aí fica essa barulheira, por isso quando é cachorro, quando é as músicas, que só por Deus. Então, eu gosto de torcer a meia para ela ficar bem redondinha, a onda. Eu gosto de amarrar de trás para frente, porque aí o nó fica na frente. Mas, como eu não vou dormir com ela, porque normalmente eu uso a noite antes de dormir, aí eu durmo com isso na cabeça, né? Mas, como eu só vou usar um tempinho durante o dia, eu vou usar o nozinho para trás. Você apóia bem, não pode deixar nem muito apertado para não doer sua cabeça, e nem muito solto. Então, bora lá, gente. Eu vou começar a pegar mechinhas, não muito finas, porque eu não quero aquele cachinho muito fechadinho, eu já quero umas ondas maiores e solta. Eu dou uma leve torcidinha para trás, passo o dedo por baixo da meia, venho por cima, e passo o cabelo por cima. Vou fazendo isso no cabelo todo, toda essa parte, até chegar aqui atrás, onde está esse nozinho. Super simples. Você só precisa prestar atenção para não passar um por cima do outro, porque senão, na hora de soltar, o cabelo pode embaraçar, tá? Se for preciso, se quer com pouco espaço aqui atrás, você puxa para frente, para deixar mais soltinha a meia atrás. Você dá essa torcidinha assim nele, para ele ficar bem apertadinho. Não fica folgada aqui em cima da cabeça. E já está pronto. Se você for fazer para dormir durante a noite, o cabelo pode até estar um pouquinho mais úmido, porque assim ele vai segurar mais tempo. Quanto mais seco, menos ele vai segurar. Você pode, de repente, quando for enrolar, fazer como eu fiz. Pode passar um fixador, tudo para ajudar. Vou ficar um tempinho. Não vou ficar muito tempo, porque está muito calor. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Beijinho. Pronto, estou de volta. Agora nós vamos tirar. Eu fiquei uma hora. Meu pai está tão calor que meu cabelo nem secou direito. Parece que a cabeça está suando mais do que secando. É volume ou não é? Muito top, né? Eu amo demais fazer os caixas com a meia. Pronto, gente. Agora é só sair a arrasar. Então é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho pra você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Me siga nas redes sociais. O meu blog, o meu Insta e a minha página do Face é o Dicas e Toques da Loirinha. E é isso, gente. Por hoje é só. Um beijinho e até o próximo. Tchau! Tchau!